Fala pessoal, eu sou o Marlise, eu sou o Jefferson, nós somos o Aventura de Casal E hoje a gente está aqui para trazer para você uma opção, muita gente fala Ah, pão, não gosto, não queria mais comer o pão, não sei o que Então a gente hoje vai trazer uma receitinha para você que você pode usar no seu café da manhã No seu lanche da tarde, para substituir o pão Exatamente, então é uma alternativa E vai apenas três ingredientes, né? Três ingredientes Banana Banana Ovo E a veia Interrompemos nossa programação para? Para dizer que nós estamos com a campanha de 10 mil inscritos no Youtube E se inscreve lá gente, convida um amigo para escrever Pega o celular do amigo e se inscreve É isso aí, e vai ter surpresa quando chegar nos 10 mil Uma surpresa Então se inscreve lá, vamos ajudar a gente a crescer esse canal Para saber o que é essa surpresa bem legal Voltamos a nossa programação normal Então temos aqui uma banana Eu de manhã, eu de manhã uso dois ovos Mas pode usar só um, depende da quantidade que você quiser para comer E aqui tem a aveia E aqui tem a aveia Amassar bem amassadinho Porque daí ele fica no formato realmente de panqueca e os ingredientes eles se misturam bastante Pronto, acho que está bom assim Agora você vai quebrar o ovo Já vou dar uma dica do ovo O ideal é que você não quebre o ovo direto dentro da... Ah, exatamente Daquando que caso ele esteja estragado você não perde aí... Sim A banana, né? Então, depois que você botou a banana, bota o ovo e agora bate os dois Vou botar a aveia Umas duas colheres de aveia Tá bom Dá uma misturada A gente rouba a friseira bem fininha Vou untar ela um pouco Para não grudar um pouquinho de... A gente está usando o óleo de oliva Acho que tá bom, né? Eu acho que foi demais Acho que foi demais Passa o papelzinho que daí absorve Coloquei demais para colocar o papelzinho para tirar um pouco do excesso A intenção é untar, logicamente, ela toda Toda a superfície Pronto Tirei o excesso E vamos colocar o aranjo Quando eu coloco... Quando eu coloco um ovo só Ele não fica... Olha, mostra aqui Ele não fica todo espalhado aqui Ele fica só uma área aqui assim Como eu falei, independente da quantidade que você quiser Qual é a tática que a gente faz? É deixar aqui, ó O fogo lá embaixo Por quê? Porque eu não vou... Isso, pode colocar aqui É porque eu não vou mais mexer aqui Então a gente coloca uma tampa E ele vai cozinhar... Pode vir para mim aqui Ele pode cozinhar dentro do vaporzinho ali E o calorzinho Esperar aí Vai acompanhando, né? Vai acompanhando Cinco minutinhos Então a gente já está na metade do processo A Marisa falou uma coisa interessante Se vai só um ovo, dois minutinhos, está pronto Se vai dois, leva um pouquinho mais Tá vendo, ó Deixa eu mexer ele aqui Então tá, agora chegou a hora de virar Ó Tem que virar, vamos ver se vai dar certo Ó Ó, que bonito É Chefe, chefe Chefe, chefe Deixa só... Eu deixo só mais um pouquinho aqui no pulo Para dar uma cozidinha melhor na parte de baixo Mas até princípio já está cozido Cinco minutinhos, rapidinho E daqui a pouquinho a gente vai comer Muito bem A receita pronta Aqui na mesinha, vocês viram ali E a receita da Marisa É, na verdade assim, né? Eu há muito tempo sempre busquei uma alimentação assim mais saudável E pra mim o pão sempre foi o... Ah, eu adoro o pão, né? Sim Quem não gosta de um pãozinho, né? Pão você põe qualquer coisa, fica bom O pão fica bom com doce, com salgado Até puro, né? Sim Então eu fui buscando alternativas aí Pra poder substituir o pão E essa foi uma das alternativas mais legais aí que eu encontrei Legal, você come proteína de manhã E fica sustentado por um bom tempo na parte da manhã Eu sinto isso, né? A sensação de saciedade é prolongada, né? Isso, a sensação de saciedade é prolongada Isso acontece por quê? Porque você colocou a aveia Ela de restante era um pouquinho mais lenta, né? Sim, sim, sim Então você tem essa sensação E também... Eu gosto de colocar a banana E acho que eu sou a banana Porque ele é doce Eu gosto de doce de manhã Se você não quiser, eu coloco Mas essa é a nossa receita Exatamente Beleza? Espero que você tenha gostado E... Aventure-se! Sempre!